Se me der, é muito grande, você vai errar, é só... Só até ver se eu vou contar, não vou, não vou, já vou se acolher, Se eu der, é já vou ter, vou ter, agora te acolher, não vou, não vou, não vou, Te acolher, te acolher, te acolher, te acolher, te acolher, te acolher, Não me perdi, eu já peguei, só vai, não se perdi, eu já peguei, Eu já peguei, só vou contar, não vou lá, não posso te acolher, sem olhar, Oplantecão, peguei, se acolher, se acolher, te acolher, te acolher, Eu já peguei, eu já peguei, eu já peguei, aqui, ó, aqui, ó. Eita, 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 eita.